Aqui é o ambiente da Serra da Beleza, é um dos atrativos turísticos de conservatório. É um lugar belíssimo de visualização e contemplação das montanhas do estado do Rio de Janeiro. É uma vista realmente muito bonita. Do lado direito, nós temos lá a divisa do estado do Rio de Janeiro, Valença e Rio Preto. Caminhando aqui em frente, tem a divisa também do estado do Rio de Janeiro, mas já é Santo Isabel, Santa Rita e Jacotinho. Santo Isabel, estado do Rio, Santa Rita e Bom Jardim de Minas, já é Minas Gerais. E lá do lado esquerdo, a vista sempre te olha, a gente vai lá.